Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta, para quem não conhece, nós somos o Grupo Invertas, hoje a gente vai fazer, com proposta da noite, uma palestra diferente, como foi falado ali, esse projeto que a gente fez, essa palestra, foi no ano de 2013, e foi o projeto Estudando a Arte Espírita na Casa Espírita, e nós trouxemos vários temas para esse estudo, que foi Reforma Íntima, Transição Planetária, Evangelho de Jesus e Mediunidade, e no final, no segundo semestre, nós montamos essa palestra para trazer todos esses temas e empregando a arte a estudo, pois a arte é a expressão da beleza divina, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o Universo. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A arte espírita vem ao encontro das mais altas contemplações celestes, adquiridas as inspirações purificadoras do infinito. A inspiração purificada e divina nos proporcionará o fortalecimento da fé, para a redenção no amor de todas as criaturas. A arte espírita vem ao encontro das mais altas contemplações celestes, adquirida a fé, para a arte, de ouro das mais altas contemplativas. Ela fizeram, ela torna, esqueceram seu encanto, Senhor, cante o erro de Dés Cación. Eterna natureza, eterna vibração Chegada a novidade, uma nova expressão Fronteiras nunca passam, um dos grandes dimensões Ligadoras onde a vida dispara são Caiam estrelas, os paletas musicais Estes são harmonias, as esferas liberais Caiam estrelas, os paletas musicais Estes são harmonias, as esferas liberais Todos somos seres em evolução Tanto o planeta em que hoje habitamos, como cada um de nós, espíritos, estamos sempre envoltos a grandes transformações O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente Passa por transformações químicas e dá sua origem à vida Desde os minerais, os vegetais e os animais Surge o homem O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente O planeta Terra, que se forma de uma imensidão de massa intangrescente Vida viveu, acasalou, amor desceu Serou vida, regenerou vida de amor Homem viveu, regenerou Alma, animal, animou Vida viveu, acasalou Amor desceu Serou vida, regenerou vida de amor Homem viveu, regenerou Surge a inteligência, a razão, a lucidez e o pensamento contínuo Inicia-se uma valorosa luta reencarnatória Para a conquista da responsabilidade, da sensibilidade Da sublimação das emoções e do amor em sua plenitude A arte é um valioso instrumento para o despertar dos sentimentos e de grande importância para a evolução do ser Nascer para a humildade Viver com a oportunidade 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 O amor é a vida Viver com a oportunidade 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 A carne formou um manto de flores e tão logo Jesus surgiu. No ar um perfume a se espartir, todos a compreender a verdade de ser amor. E no peito um coração a far de dor, na culpa de ferir o Senhor. E o tranto a brotar, perdão. E o mestre a vibrar, faz corações florir e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, plantando amor a sustentar o Senhor. O mundo melhor, na essência do ser criou. E o Cristo recusou. O amor vencer. O amor vencer. O Messias Redentor, prometido pelos profetas, seria incompreendido, perseguido, apedrejado, crucificado para a glória das revelações divinas. Mesmo com todas as calúnias e blasfêmias dirigidas a Ele, mantinha um olhar firme e sereno, confiante nos propósitos do eterno. E assim se fez, plantando a sua essência nos corações generosos de seus seguidores, para a conversão de toda a humanidade. Coração de luz Estrela, espalda-lästas Estrela feito, corpo transl effective, como inspirado em uma constelação. O peço de álcool, perdeu opção Mignedotto sua absoвал a Jardim do Slaro 그�erer como�� esse futuro para a Was and Hell, Perdeu opção No lado apesa os presentadores de ilusão O que divisam esses olhos que refletem os céus da terra e anjos nas pernas? O que passaram essas mãos perfeitas? Que elevam os caídos em cura oferidas? O que passaram esses olhos que refletem os céus da terra e anjos nas pernas? Capitando as divinas revelações Nós também somos uma alunia Ensinando e novidar Teu azul de nós De Ti, irmã, não enche casa eu morrer Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas De Ti, irmã, não enche casa eu morrer Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas O que fizemos? O que fizemos? Pes, passamos o coração, perfuramos os pés e as mãos Surramos os olhos Espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas O que fizemos? O que fizemos? O que fizemos? O que fizemos? As ordem que irá se forturar Na luz Fazer do sofrimento O oportunidade de transformação moral Assim era a missão de Jesus Para os povos daquela época Regando amor ao próximo E o perdão aos inimigos Mostrava-se sabedor da dificuldade imediata A assimilação dos seus ensinamentos Por todos nós, espíritos errantes Mas, resplandecido nas leis de Deus Proferia-nos a cura Para o corpo e para o espírito Mostrando-se paciente e tolerante Às nossas imperfeições Como apóstolos dos Cristos Sigamos em frente com o seu Evangelho Plantando em cada um A semente regeneradora Que um dia frutificará Nos corações de todas as almas importadas Mestre Jesus No alto do monte ensinou Sua voz, um canto e cor Venci meu caminho, Senhor No reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado Sois vós O sal da terra Que brilhe a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurado Bem-aventurado Sois vós Que brilhe a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurado Bem-aventurado Sois vós Bem-aventurado 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 Mediunidade Mediunidade A tempos fazendo intercâmbio Entre encarnados e desencarnados Permitindo a conexão com o homem físico Temos o primeiro relato com Moisés Que antes mesmo do Cristo Mostrou a faculdade Quando por aqui deixou os dez andamentos Moisés e Jesus Nos legavam maiores exemplos de mediunidade Em sua concepção mais sublime Música Amém. 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 Allan Kardec nos esclarece que todos nós somos médios, em maiores ou menores graus, e que a mediunidade não é privilégio exclusivo do Espiritismo. A mediunidade pode manifestar-se de diversas formas, indireta ou indiretamente, está presente em todo o processo artístico, seja na criação, na inspiração, no pensamento, dentre outros. Veja, ouça, fale, risca o papel, sinta a presença do irmão que vem do céu, desdobre a existência, desenhe o que sentir. Amém. 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 Seu guia, quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo, que se eles se calarem, as velhas falas, falaram seus velhos. Terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo, que se eles se calarem. A mediunidade é conquistar o arquimilenar do Espírito. Precisamos buscar o crescimento moral para que haja o bom uso desse dom divino que nos é dado. Devemos nos sintonizar com o belo e o bom, pois o pensamento é o laço que nos une com os Espíritos. Já dizia Allan Kardec. O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor, alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos em frente e agora o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o Espírito do Solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de desenvolvimento espiritual desde hoje. E amanhã, teremos avançado consideradamente no grande tempo. Devemos agradecer essa oportunidade de trabalho que a mediunidade nos proporciona. Somos meros instrumentos capazes de aliviar a dor de um irmão. E além disso, temos a chance de nos renovar praticando um mandamento maior. Amará Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois se Ele é por nós, quem será contra nós? Seja na terra como é o céu Feita a vossa vontade Sem acusador em ré Só justiça e claridade Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus Chama pelo nome Pra despertar o ser E ser um anjo homem Não existem potestades Não existe mal Algo Que nos possa atacar O amor de Deus Não existem potestades Não existe mal Algo Que nos possa atacar O amor de Deus É O amor de Deus Pai Oh, oh, amém Oh, oh, assim seja Oh, oh, amém Oh, 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 oh Oh, 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 amém Oh, 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 amém Oh, oh, amém A maior dificuldade de se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar, o que está de errado em nós? Quantas vezes comentamos sobre alguém ressaltando naquela pessoa suas más tendências ou condutas? Quantas vezes agredimos diretamente um familiar ou um companheiro? Quantas vezes deixamos a preguiça de ar nossos projetos? Precisamos descobrir dentro de nós as qualidades e os potenciales, despertá-los e colocá-los em ação. Mas hoje é tempo de descobrir Hoje é tempo de cantar Hoje é tempo de cantar Foi recomendado Quando ontem Mas hoje é tempo de cantar Estamos onze Amar, sonhar, sonhar, sonhar Viver, viver e renascer A igualdade infastadora é uma sublime formidência de Deus Que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum Não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos A mesma idade escuta as rochas e os prazeres Mudamos do quadro, sem respeitar o amor Será preciso então ouvir a voz da dor para nos chamar Amar, sonhar, sonhar Eleva a minha alma para além dos sentidos Me leva de volta aquela pura e limpa a fonte E que possamos juntos levar ao mundo Mais flores Mais flores Mais flores Mais flores Mais flores, com Jesus, meu coração Mais flores, com a bênção, meu amor Mais flores, com Jesus, meu coração Mais flores Jesus é para o homem, o modelo da perfeição moral Que a humanidade pode pretender sobre a terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei Porque ele estava animado de espírito divino E foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra Seja, pois, nós outros perfeitos Como perfeito é o nosso Pai Celestial Vem, tu leva minha mente E que, como fora eu, faz-me sentir Um amor a ser interior Muito além de mim Posso me ouvir O bem que eu possa repousar em ti Pegar minhas ideias Eu em ti ficar conceitos Só me engovo Pensarei Aves do céu Permitam-me voar O interior Conhecendo então O Espírito do que sou O arroz Serás pra Serás pra Ser de perfeitos Filhos do Pai As sementes da senda, a luz da luz E ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir Percebem-me e surdi um grito interno De descobrimento dos céus Resistir em mim Seja perfeitos, filhos do Pai As sementes da senda, a luz da luz E ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir Percebem-me e surdi um grito interno De descobrimento dos céus Resistir em nós Semper em mim A evolução moral do ser É sem dúvida uma das chaves para a construção do Terceiro Milênio E para a nossa permanência nesse planeta Devemos manter-nos em constante sintonia com os planos superiores Elevando-nos em prece Para conseguir praticar as sublinhas palavras deixadas pelo Mestre Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Assim, a prece é a principal sustentação para a nossa difícil jornada Ela é a projeção do pensamento A partir da qual poderemos estabelecer uma corrente fluídica com os espíritos superiores E nos inspirar de bons pensamentos Que dão origem a quase todas as nossas ações E como uma das mais sublimes expressões da arte espírita Temos a música Que é capaz de elevar as vibrações do ser E envolvê-lo como uma prece A porta E a janela Deixa o sol Entrar Em sua casa Pra iluminar O dia Vento Da manhã E de tarde Vê o sol Se for E a lua Chegar Que para Faça uma prece Agradeça A lua que chegou O sal do mundo O dia inteiro A vida inteira Deu um sorriso Lástrofe de amor Faça uma vez Agradeça A boa que chegou O sol e o rio O dia inteiro A vida inteira Deu um sorriso Lástrofe de amor Faça uma prece O espírito se evolui Assim como o planeta que abriu O planeta Terra Que já foi o mundo primitivo Está em transição Sai de uma era de provas e expiações E caminha para o mundo regenerador É importante Que todos nós Espíritos e espíritas Nos esforcemos ao máximo Em busca de uma evolução consciente Com base predominante Na bondade E na inteligência E desta forma Haverá compaixão entre os seres O orgulho e a vaidade Se enriquecerão A arte será mais bela E o amor predominará Se tiver que estar com você Você não vai ganhar Hoje o dia amanhã Hoje o dia amanhã Seu bonito Vem contigo Vou cantar E com a espuma Com a espuma A molhar meus pés Vamos soltar Vamos soltar Nossas vozes pelo ar Deixar o campo se espalhar Mais e mais Mais e mais Outras vozes vão cantar A fraternidade A fraternidade Seu bonito Vem contigo Vamos construir A nova era Vamos soltar A nova era A nova era Vamos soltar Nossas vozes pelo ar Nossas vozes pelo ar Deixar o campo se espalhar E mais e mais Outras vozes vão cantar A fraternidade Pura em forma de canção Será tempo de amar Será regeneração Será regeneração Hoje o dia amanheceu Vem contigo Vem contigo Vou cantar A caridade Hoje o dia amanheceu Vem contigo Vem contigo Vou cantar A esperança Hoje o dia amanheceu Vem contigo Vamos construir Vamos construir A nova era A esperança A esperança A nova era A nova era A nova era A nova era Obrigado.